O condutor de uma moto precisou de atendimento, após se envolver em um acidente com um carro. Uma equipe do SAMU prestou socorro e encaminhou para a UPA da cidade para atendimento médico. O acidente ocorreu às 12h30 desta sexta-feira, na marginal da BR-158 em Pato Branco, em um dos acessos ao bairro Aeroporto.